O que é que é hora que o som não empieça? O que é a caô é essa? A lança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Quero ver o que é o futuro A lança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi Vai chebrar a cultura Estamos tensando o futuro Oi, 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 oi